A natação é uma paixão. Aos dois anos de idade, comecei a nadar e aos cinco a competir. Tive o apoio da minha avó, bati muitos recordes nacionais, recordes pessoais. Tive muitas vitórias, muitos troféus, mas tive uma paragem, uma paragem um pouco longa, de três anos. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu via fotos dos meus colegas a treinar, a competir, e eu sentia dentro do meu coração que faltava alguma coisa. Chegou um dia em que eu perguntei, por que é que eu cortei este sonho que eu tinha desde criança? Por que é que eu desisti de nadar? Por que é que eu atirei a toalha ao chão? Eu não estava feliz. Sentei ao pé do meu treinador e falei o que é que eu queria. A cada campeonato que eu participava, sentia que estava a melhorar. Bati o meu recorde pessoal e no campeonato da cidade, consegui estar a quatro segundos do mínimo olímpico. Então, foi uma alegria muito grande. Primeiro, porque eu estava a quatro segundos do mínimo olímpico a ser a mariposa. Segundo, porque eu provei para mim mesma que eu podia chegar lá e posso. E vou conseguir. Todos os dias eu faço treinos, faço bi-diários, treino com colegas muito fortes. E isso, a cada dia que passa, vem me motivando para poder chegar ao mínimo olímpico. E representar da melhor maneira possível o meu país. Sinto que tenho uma responsabilidade. Tenho colegas que olham para mim, me veem como alguém que se superou. Eu tenho que ir aos Jogos Olímpicos. Eu tenho que conseguir os mínimos. Além de ser um sonho, é um objetivo maior. Não só para mim, mas acho que para todos os atletas. Então, estar lá e representar o meu país é o meu maior sonho. Para mim, a piscina é a minha casa. É onde eu me sinto bem. É onde estou com os meus colegas, com os meus amigos. É onde eu me supero. É onde eu me sinto realizada. Então, quando eu estou fora da piscina, eu me sinto que nem um peixe fora d'água.